Boa noite, meu nome é Gabriel, estou no segundo semestre do curso e estou trabalhando com um contato lá no 10 atualmente e vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o Blueprint, essa ferramenta que para quem gosta de mexer com CSS ou quem não sabe, é um prato cheio. Bem, o que é o Blueprint? O Blueprint é um quadro framework CSS e tem como função melhorar a produtividade nas tarefas de desenho ou de construção das páginas e como eu disse, para quem não sabe mexer com CSS é um prato cheio, mas o que é um framework? Framework é uma aplicação que serve de base para outras aplicações, no caso aqui temos exemplos como Struts, Spring e Burnet e o Blueprint CSS que na verdade é um quase framework, devia estar aí. Agora falar sobre o CSS, o que é o CSS? O CSS é um fã de estilo que nós implementamos na nossa página HTML que tem como função dar aparência ao site, definir estilos e tal. Bem, aqui são alunos das características do Blueprint, no caso aqui é a gráfica, que é a alma dele, a sua tipografia, estilos para formulários, estilos para impressão e estilos específicos para o IE, para qualquer tipo de problema que o IE venha ocorrer a ter. Bem, aqui é a dorada, como vocês podem ver, vai dividir em 950 pixels em 24 comuns de 30 pixels, com um espaço de 10 pixels para respirar. Ele é bem funcional e simples e para... Bem, aqui é o Blueprint, já bem melhor definido, da grade. Como vocês podem ver, cada comun azul tem 30 pixels e a parte branca 10 pixels. É bem dividido e bem simples de mexer. Aqui é alguns exemplos das classes. O container, nas classes principais, tem vários outros tipos de classes. No caso, container, spa, last, append, prepend, border, co-border, são algumas das que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui são as principais, que sem elas nem existiria a grade. O container, que no caso nós abriríamos uma div, colocaríamos o container e todo o resto do código ficaria dentro do container. O span x vai definir qual coluna ficaria o nosso texto e o last indica o final da fila, ou seja, nada vai ser adicionado depois do last. Essas espaços em branco, no caso aqui, o append x e o prepend x. Nós atribuímos o número da coluna. No caso, são 24 colunas. Nós não atribuímos qualquer uma delas. Quantos espaços em branco, nós queremos. Só prende, coloca o espaço em branco na frente e o prepend atrás do container. E aqui as bordas, a borda, a classe borda, simplesmente coloca uma borda de um pixel na lateral direita do container. E o col-border, adiciona uma lata, faz a mesma coisa que o border, só que é um pouco maior. De modo que nós temos que montar o col-border como uma das colunas. Aqui já é o código, por exemplo, bem simples. Nós aprendemos a dividir o class container e todo o código vem dentro. No caso aqui, o cabeçalho expõe 24, utilizando todas as colunas. Fecha com o last, que não vai ter mais nenhum tipo de... mais nada a ele. No caso aqui, adivinha o clássico da esquerda de 16, somando com o corpo do direito, que era 8 pixels, para formar os 24 comunas da grade. Aqui é um exemplo bem simples. Vocês podem ver se destacando 1, 2 e 3, está sendo dividido em 8 pixels cada. E o outro texto está utilizando todas as 24 comunas. E lá em cima o texto, tudo bem dividido. Bem, tipografia. O que é tipografia? Tipografia são estilos de texto que já vem incrementado no blueprint. No caso aqui, ele nos traz um tipografia com CSS. Não precisa alterar nada, basta incrementar no código e já vai ser tudo bem feito. E para quem não conhece como fazer formulários, é muito bom porque é bem simples. Eu carrego todos os tipos de formulários simples. Checkbox, rede o ponto, text-area, select list. Aqui é o exemplo do formulário. O caso com a grade atrás do plano de fundo. Bem dividido, bem simples. E é isso. Vocês podem ver ali o textbook. Aqui é um exemplo de uma página feita no blueprint. No caso do final manual, ele exige essa página. Lá em cima, jibs mais coloridos, rodapé, as colunas aqui divididas igualmente. Aqui é o mint.com, que é um site muito conhecido lá nos Estados Unidos. que serve para controle pessoal de despesas. Ele utiliza o blueprint, como vocês podem ver, com ônus bem divididos. Daqui é o webfront, que também é o pessoal que desenvolve o CMS. Também utiliza o blueprint. Aqui dá para ver as caixas de design, agências e site owners. Bem divididos graças à grade que ele proporciona. É isso. Obrigado, pessoal. E aqui vai me informar.